Amor Não quer me ver, deixa pra lá, vou falar Pra mim não importa Sem essa de desconfiar, eu não vou gostar Amor não é assim que a banda toca Você revista minhas roupas quando eu chego em casa Inveje no feito louca, quer brigar por nada Me pediu pra mudar, meu jeito de ser Em toda briga você vem falar de sentimento Fala que eu já deixei de te amar faz tempo Peraí por favor Vai ter que me aceitar desse jeito que eu sou Bota a mão aí na consciência Que minha paciência tá chegando ao fim Você tá dando igual a concorrência E nenhuma assistência pra mim Bota a mão aí na consciência Que minha paciência tá chegando ao fim Você tá dando igual a minha concorrência E nenhuma assistência pra mim Nenê, 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 Pra te provar que ainda existe amor Mesmo assim vem dizendo que vai me esquecer E eu não falando absurdos de mim pra você E eu já pra lá vou falar, pra mim não importa Sem essa de desconfiar, eu não vou gostar Amor não é assim que a banda toca Você revista minhas roupas quando eu chego em casa E viajou no centro louca que abriga por nada E pediu pra mudar meu jeito de ser Em toda briga você vem falar de sentimento Falar que eu já deixei de te amar faz tempo Peraí por favor, vai ter que me aceitar Desse jeito que eu sou Bota a mão aí na consciência que minha paciência Tá chegando ao fim, você tá dando igual a concorrência E nenhuma assistência pra mim Bota a mão aí na consciência que minha paciência Tá chegando ao fim, você tá dando igual a concorrência E nenhuma assistência pra mim Amor, bota a mão aí na consciência Tá chegando ao fim, você tá dando igual a concorrência Eu não vou gostar Amor não é assim que a banda toca Você revista minhas roupas quando eu chego em casa Me viajou no centro louca que abriga por nada Me pediu pra mudar Meu jeito de ser Em toda briga você vem falar de sentimento Falar que eu já deixei de te amar faz tempo Peraí por favor, vai ter que me aceitar Desse jeito que eu sou Bota a mão aí na consciência que minha paciência Tá chegando ao fim, você tá dando igual a concorrência E nenhuma assistência pra mim Bota a mão aí na consciência que minha paciência Tá chegando ao fim, você tá dando igual a concorrência É nenhuma assistência pra mim Amor, bota a mão na consciência, vai Amor, bota a mão na consciência